Gastei 80, 90, não sei, tá no título aí, no jogo do Nunu, e abri aqui pela primeira vez o game. Eu que comprei, tá? Não foi Rito nem Tequila Works. Nada que mandou não, ó. Riot Forge. Então como eu gastei o dinheiro, eu vou ser sincero. Por que queira não, cara? Quando tu ganha de presente, tu não tem aquele, sabe, na parada de você realmente gastar o dinheiro na parada. Chega de jogar lagado, chega de sofrer com package loss. Calma, menino, que eu tenho a solução. Eu vou apresentar pra você a solução dos problemas online, o Exit Lag. Exit Lag é a resposta pra quem tá com esses tipos de problemas. É um software que otimiza e busca as melhores rotas de conexão pra melhorar o seu desempenho no game, garantindo estabilidade de conexão, otimização em tempo real e melhora significativa na sua gameplay. A não ser que isso seja muito ruim. Além do LoL, eles têm cobertura pra mais de mil jogos com qualidade e velocidade de conexão. E pra você aproveitar a gameplay com desconto, só na Black November do Exit Lag. Comprando dois meses, você ganha mais um por apenas R$13,30. Rapaz, é muito barato. Praticamente o preço de um Prime. Eu vou deixar o link aqui na descrição, corre lá e não perde essa chance. Valeu, manel. Agora, quando você compra, realmente, se você ver qualquer rindo, fala Pá, gastei dinheiro nesse jogo. O Jorge, região... Tá. Willump! Willump! Oh, o tadinho do Nunu. Oh! Tá maneirinho, hein? Feitinho, desenhozinho. Eu que tô controlando ele? Não, né? É, eu que tô controlando ele. Uh, eu gosto desses efeitos. Cadê você? Cadê você, Willump? Tos chifres, amigão. Não tô te vendo. Ai, caí. Oh, o efeito. Vem. Ai, caí de novo. Dá pra aparecer agora? Cadê tu, Willump? Estão brincando. Não é nada sério, não. Já te vi. Oh, qual é? A mão é firme. Tô chegando. Oh, tadinho do Willump. Tá tudo bem? Você não parece legal. Então... Cadê Leona? Se você não tá bem, dá um rugido. Sei lá. Oh. Então, levanta. Porra, ele tá mal. Willump! A bruxa de Elida! Cachorra. Lembre de mim, Nuno. Lembre do coração do azul. Uma chama para as trevas. Uma vela para a noite. Tem que encontrá-lo, Nuno. Se fizer isso, você me encontra também. Procure a montanha alada. Encontre o coração do azul. Rio, Jorge. É a região mais... Pô, meu PC é muito bom, mano. Carrega muito rápido. Que isso? Dois olhos que ele tem? Não, ele tem dois olhos. Mas um olho azul e um olho coisa? Pô, vou te falar. Ué. Cadê o grandalhão? Eu não sou lolzeiro, não. Jogo lol há 11 anos. Mas eu não sou lolzeiro, não. Eu não gosto desse praxe de... Ai, você vem a lolzeiro. Não. Que isso? Filha da puta. Eu vou te falar. Eu gosto quando... Tá ligado? Tipo, caralho. Eu tô... Ali, ó. Cara, eu tô controlando Nuno. Que isso? Uma peixão? Pô, é maneiro pra caralho. Ó o pulinho. É tipo meio crash. Isso que ele me deu. Uma blueberry? Ué, enorme. Mas você tem um Willump, assim? Um amigão, assim, grandão. E aí, Willump? Lerdão. Ele é todo lerdão, ele, ó. Pessoas de neve. Tá, tô controlando já. Ele é todo lerdão, tudo bobão, ó lá. Nossa, virou a câmera absurdamente agora. Isso aí! Até que enfim chegamos. Vamos pegar aqui, ó. Um Lorde desconhecido de Previord. Previord. É, vai ser, ó. E lembrando que vai lançar mais jogos, tá? Eu quero... Eu vou trazer aqui pro canal. Ei, amigão! E olha lá. Eu sou muito pequeno, cara. Ah! Uh! Que legal, mano. Ai, mano. Minha mão é só de parada. Fácil de perder de vista. Morri! Nossa maior aventura! Ih! Ai, diabo. Legal. E não precisar subir de novo. Ih, olha lá. Deixa eu ver aqui. Tem uma parada aqui, ó. Tá cá. Ah! Ele tem aquela... Ele tem, tipo... A jogabilidade é bem gostosinha. Não tem aquele ragdoll. Ragdoll é aquele, tipo, boneco de neve que o jogo força pra você se equilibrar. Tipo, GTA V, Death Stranding. Essas paradas. Death Stranding até faz sentido. Eu fiz até um TikTok sobre isso. Mas enfim. Ele é bem gostosinha de jogabilidade. Mas ele ainda tem aquela jogabilidade meio noob friendly. Tipo... Eu era pra me equilibrar aqui. Aqui não. Aqui ele tá me equilibrando porque eu não vou morrer. Tem lugar que, tipo, ele força a tu se equilibrar. Vem! Ó! É isso. Essa parada de noob friendly, sabe? O jogo te força... Nossa senhora! Uau! Só pode ser aquilo lá! A montanha lada! Uh! Uh! Vamos pra cá, vamos pra cá. Tem que dar um socão aqui. Nossa, foi estranho. Que parada! Pular. Ah tá. Pular, escalar. Muito bonitão, Nunu. Nunu não, Willump. Olha só aquilo! Eita! Não são loop navios? Uhul! E agora? Ah tá, tem que subir aqui. É, o jogo ele dá aquela forçadinha pra tu... Pra tu não errar, né? Eu não gosto... Eu particularmente não gosto disso. A gente passa sem que se agarrar na parede pra você ganhar mais velocidade. Eu particularmente não gosto... Então eu não gosto disso, porque eu sou pio co... Isso aqui... Morri. Meu Deus! Ah tá, beleza. É uma pontinha ali. Nossa! Você viu isso? Cara, eu tô com muito medo desse vídeo ficar muito longo. Mas... Eu não quero, tipo, cortar coisa. Bom, se você tá pronto pra perder... Ih, vamos brincar? Vamos brincar? 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 Senhoras e senhores! Os campeões! Vó! Ah, eu queria ter o Willamp. Como é que eu acerto esse vagabundo? Ai! Ai! Que isso! Que porra... Toma! Toma! Ó o cover, filho! Toma, toma! Toma, 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 toma! Uh! Caralho! Bira o olho, mané! Toma! Toma! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Que lerdão, mané! Lerdão! Ai, caralho! Toma na cara! Só na cara! Toma na cara! Toma na cara! Toma na cara! Toma na cara, porra! Perdeu! Pô, apaguei o moleque! Ó, o dentinho separado, igual o meu! Tô levando a melhor nas guerras de bola de neve, hein, Willa? É! Não discorda! Tá, é uma vantagem pequena, mas tá valendo! Em homenagem aqui o de gelo, eu até peguei um sacolher aqui pra comer, sacolher de coco! Boa ideia! Dali de cima a gente deve conseguir ver bem melhor a montanha alada! Vamos achar uma entrada! O que é isso? Que porra! Exato! Bom! Agora a gente sabe o que fazer com isso! Toma no rabo! Filho de boladão! Me espera, Willa! Ah! Não, tem como escalar aqui! No nu! Ele não é lerdão não, ele! Ah! Parece fácil! Cuenta aí, Willa! Ah! Ah não! Ah não! Ah não! E lá, Rombado tá rindo! Tá rindo, Rombado! Pra lá? Beleza! Ele é inteligente não, o Willamp! Eu sei que ele era burro! Tipo, ele só não sabe falar, mas ele é... Vai, vai! Ai que cacete! Tem que descer, né? Tem que descer! Mas ele é inteligente! Que? Me jogar lá? Beleza! Notai voador! Notai voador! Vou investigar! Eita! Vai ter que destruir os dois juntos? Quem sabe se eu explodir os dois, eles não voltem mais! O jogo tá me ajudando, eu não sou tão lerdão! Olha! A caverna tá logo ali! Pode isso daqui! Esse mastro tem uma daquelas plantas que crescem de volta! Como é que eu... Tá se movendo! Ah, tá! Entendi! Aqui, ó! Ó! Suba aqui! Suba aqui! E aí, eu... Eu não alcanço! Tem que virar mais um pouco! Calma aí! Vai até lá! Vai até lá! Vai até lá! Vai até lá! Não! Não morro não, né? Corre, eu morro! Ajuda a ligar todos eles, Willow! Ih, valeu! Corre! Sai de cima! Sai de cima! Gerar aqui! Show! Virei! Vou destruir essa... Eita, tem um... Meu Deus! Que susto! Toma! Ih, ela ganhou uma conquista! Toma, porra de merda! Pô, tomei um susto no jogo maior de... Criancinha, mano! Vamos lá, Will! Corre de mamãe! A caverna tá logo ali! Falta tão pouco! Porra, porra! Ai! 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 Vou cair! Ai! Tô vivo! Tá com muito vibe de boss de Dark Souls! Vai vir um boss! Música! Uau! Isso sim é que é pista! Pois é! Acho que nunca vi essas cores em Felior de antes! Que maneiro! Viver no água! Malinguão! E agora? Pensa aí! Tô inteligente, Nuno! Will Lamp! E aí? Qual a ideia? Porra! Caralho! Você pode fazer uma superfície de gelo! Olha! É roubado, mané! Ah! Tem que subir aqui! Subir aqui pra derrubar ali! Desdezinha a parada de me lembrar God of War! Esperar a física! Tô! 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 Aqui é a catar! Aqui é a catar! Oh! Pulei! Ah não! Tem que ir pra cá! Como é que não tem vida? Caraca! O Will Lamp é muito OP, mané! Ele abriu o braço! Isso aqui era pra me jogar ali, mané! Cuidado aí! Não posso pular daqui, Willem! Deixa eu explorar um pouco! Até já já, amigão! Até já, amigão! Au! Eita, pica! Willem! Willem! Tá me ouvindo? Não ouve! Tô sozinho! Agora é na coragem! É, tem que ter... Ui! O que foi isso? A nafiri! Meu Deus, o lobo da jungle! Ah não! Ah não! Ah não! Tem uma saída! Willem! Corre, Lulu! Ai, Willem! Willem é pica! Eu quero ter um Willem! Vem cá, arrombada! Vem cá, arrombada! Ah, de boa se fazer a jungle! Um, dois, três! Pull! 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 Caralho! Fiz um combo maneiro! Ó! Que isso! Um, dois, levantei! Pull! Pull! E pull! Voltar! Meu Deus, não deu pra ver nada! Ficou na parede! Pô, o Willem é muito forte, cara! Vamos brincar, Nuno! Toma! Na nuca! Subi aí! Pô, o Willem gosta de brincar, né? Ele é bem brincalhão! Eita! Vou subir aí? Ah não! Subo ali, ó! Corre, Willem! Vencido! Boa, Yeti! De quatro braços! Você venceu uma escalada contra um ladinho! Quanta habilidade! Aqui tem uma nota! Isso aí, Willem! É hora da expansão, Libur! Aqui, pe... O que? Olha, bonitinho ele, mané! Perteu com essa cara! Uhul! Acho que é isso aí! Tem a flautinha! Ó, ó o Ray Tracing! Tem não! Ele parou ali pra ouvir o quê? Toma! Ai, filho da puta! Toma, 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 arrombado! Caralho! Joguei uma bola na boca dele! O quê? O quê? Acho que a gente tem que subir! É, ó! Filho olhando bem sugestionamente... Joga aí, Willem! Notai, voador! Notai? O que é notai? Ah, tem que... Nota musical! Tocau! 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 Pronto! Legal! Agora dá pra alcançar você. Valeu, amigão. Ai, ai, ai. Machuquei meu nonuzinho. Uou, foi. Calma aí. Ué, ué, eu quero passar pro outro lado. Arrombado. Eita, legal. Vamos chegar perto, a planta abre. Ah, tem um caminho pra esquerda e pra direita. Acho que aquele quebra, né? Olha ela de novo. Tá mais perto. Explorar essa caverna foi uma ótima ideia, Willa. De nada, passei. Mano, eu vou lá pro outro lado. Calma aí, eu vou pra esquerda aqui. Isso tá muito igual de afloar. Orne. Senhor da neve, mestre da forja. Será que eu vou ver o Orne? Adorei o estilo. É quase tão legal quanto você, Willa. Admit, ele admite que é verdade isso que o Nono falou. Caraca, o Orne. Bora. Vai quebrar, vai quebrar. Vai, meu pai. Vai quebrar! Corre! Corre! Legal, legal, legal. Eu esqueci de correr ali. Eu já tava correndo antes. Outra nota musical aqui, ó. R. Não. F. Nossa senhora. Cadê a Q? A, G. Vai. Vai lá, vai lá. Isso. Passa pro outro lado. E aí, ele vai ter em Q. Acerte. R. T. F. G. Tá. T. É. Oi. Eu queria girar isso daqui. Ah, ele vai rápido. Eu queria alterar ele. De nada. De nada. Bate aí. Bate no bagulho aí. Isso não cai em cima de mim. Ai! Não, não. Tocou certinho. Tem que tocar aqui. T. T. Quer tocar a música? E a lá, todo mundo aí dançando, dançando, dançando. Vem cá, vem cá. E a lá, e a lá, e a lá. Muito ruim, muito ruim. Caralho. Caralho. Filha da puta. De tocar o bagulho, cara. Porque olha só. Olha isso aqui, ó. Agora. É Song of Time, do Zelda Ocarina of Time, mas não tem o resto. Ah, tem que cantar aqui, ó. Tem que tocar isso daqui, ó. Que legal, mané. Muito legal esse negócio. Gostei muito dessa mecânica da flautinha. Porque são quatro botões. Ó. Tá vendo? Um pra baixo, pra cima, pra outro cima e pra baixo. Se eu apertar os dois de baixo, faz isso. Os dois de cima, faz isso. Dois de cá, faz isso. Dois de cá, faz isso. Os quatro, ele fecha. Então, ali, tá apontando dois pra baixo. Então, muito legal esse negócio. Achei muito bem pensado. Eita, parece um lugar de boss. Parece um lugar de boss. Cudeu. Vem. Toma, toma, toma. Toma, toma esse socão. Caralho, filho. Porra, queria que o Nunu fizesse isso no LOL. Então, o Nunu bate. Ai, não. Ai. Eu tenho que finalizar eles todos ou não precisa? Deixa eu ver. Precisa não. Caralho, filho. Telecatch. Telecatch na manchete. Coisa preta. Tava ali de novo. Coisa preta. Olha o chogate aqui, ó. Nos lobos gérios. É igualzinha que vimos antes. Hum, entendi. Como se fosse uma peste. Como se fosse a escarlate do Elden Ring. O que é isso? Isso aí. Isso é... Gelo verdadeiro? Dizem que é super mágico e raro. E tem tanto aqui. Só os maiores guerreiros de filiode têm armas de gelo verdadeiro. E eu, claro. Com a minha expansão, Livor. Jogar no cu dele. Ah, não tem como. Quero jogar bola de neve na bunda dele. Vai ver, o coração do azul é feito de gelo verdadeiro. Isso seria demais. Dá pra imaginar? Eita, Anívia. Que lugar é esse? Anívia. Família. Ah, Anívia. Anívia de gelo. Pior que tá um lado preto, né? Eita. Gelo sombrio é novidade pra mim. Dá pra gente usar isso? Gelo sombrio. Gelo sombrio. Gelo verdadeiro. Corrompido pela magia do vazio. Criou um novo material mágico. Gelo sombrio. Lissandra, a bruxa já ainda aprendeu a controlar esse poder sombrio para destruir seus inimigos. Para quase todos os mortais. O gelo sombrio é letal. Uma ajudinha, amigão. Meu palo não tomou a mão. Nunu. Will Amp. Caraca. Tu bate, chega e bate aqui. Vai. Eita. Meu Deus. Imagina a Nívia acorda. Caraca, um puzzle. Eu acho que todos os raios de luz devem alcançar o gelo verdadeiro. Isso é muito Zelda, mano. É pra quem gosta de Zelda. Pra quem curte Ocarina of Time, Majora's Magic, isso é muito Zelda. Imagina eu que tenho isso daqui. Que tem isso daqui. Que tem isso daqui. Que tem isso daqui. O que tá aqui do lado só, tá? Porque Zelda é exatamente isso. Tem que tocar as notas, tá ligado? Tá, eu tenho que girar isso daqui. Vamos ver. Eita. Vamos ver se ele consegue ir lá. Vai. Foi. Calma aí. Vai, Will Amp. Acorda, mano. Dorme não. Dorm, 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 dorm. Ué. Vamos ver agora. Acho que agora vai. Vai destruir um. Oi. Bora tirar isso daqui. Vou ter que tirar isso daqui, né? Tirar daqui. Oi. Agora tem que tocar. Não, não. Vamos tocar direita a música aqui. Nossa, eu tô... Nossa, a ult da nível. Uau. Será interessante ver o vôlei. Tem dois caminhos. Odeio, 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 odeio. E é o Skruggizinho Hot, mamãe. O Skruggizinho, maneiro. É, tem que dar a volta e vou cair de frente nele. Onde tá? Caramba. Peraí. O que você tá... Ah! Meu Deus, eu não caí na direita. Ah, não. Eu não caí na direita ali. Medo? Tá doido? Mas, rápido... Tô muito triste. Mario Kart. Ainda bem que ele ia bater de cara ali. Ia ficar na merda. Eita. Isso aqui teria que acertar tudo aquilo. Camusinho secreto. Uuuuuh. Uuuuuh. Mais veloz que a Nivea. Mais... A Nivea é veloz? Pô, acho que seria interessante jogar no controle, mané. Eu prefiro jogar jogo no controle. Claro, tem jogo que é impossível jogar no controle, né? O LOL. O Browat. Willem, me deixa usar sua magia? Eu quero congelar umas coisinhas. Eita, olha. Nossa, foi maneiro. Ah, ele corta... Nossa, foi maneiro. Foi maneiro, né? Olha o xereca. Foi maneiro, né? Foi maneiro. Minha mãe contava história sobre o Ordem. O semideus, irmão da Anívia. Sobre como ele, depois de escavar os vales e o Periódico, criou a neve que sai por cima. É, usou a cobertura de bolo. Imagina só conseguir criar neve do nada. Do Neida? A gente vai poder fazer guerras de bola de neve sempre. Vai ser bolado mesmo. É o que tu faz, né, no LOL. Legal essa parada. O poderzinho dele é legal. Eu gosto de jogo de puzzle, eu me amarro. Um jogo que tem que usar um pouco de inteligência. Lembra do gelo sombrio que vimos cobrindo a estátua da Anívia? É isso que tá deixando os lobos gélidos tão irritados? Não sei. Não, não a estátua. O gelo sombrio. A coisa preta crescendo nos lobos gélidos. Parecia a mesma coisa. Minha mãe dizia que o gelo sombrio era mau. Tá mau, muito mau. Deixar pra lá? Quê? Mas se for um gelo sombrio, não é nada bom, né? Gelo sombrio. Eita. Vamos lá. Eita. Legal, legal. Foi um jogo bonito, cara. Tô curtindo esse jogo. É baratinho. Não é 250 reais, 350 reais. Será que aqui é um bom lugar pra gente acampar? No trailer, aqui aparece o Brown, né? Bray George, região mais... Ah, não dá pra ler. William, tô compondo a nossa música. Posso tocar? E vamos lá. Eita, vamos lá. Isso é muito Zelda, O Canada of Time. Ah. Valeu. Eu sabia que lembrava. A mamãe ensinou. A mamãe e eu fazíamos isso, sabia? Sempre cantávamos juntos. É, ela era mesmo. Ainda é. Morreu ela? É. Sabe de uma coisa? Você tá certo. Estranho. Desde que comecei a busca pelo coração do azul, sinto que ela tá mais perto. Não sei como. Tá certo. A mamãe quer que eu ache o coração do azul? Então é isso que eu vou fazer. Valeu, William. Não conseguiria sem você, amigão. Ótimo, amor. Muito fofinho. Dorme juntinho, mané. Mamãe, me conta mais sobre o tal do coração do azul. Amém do Nunu. O que você quer saber? O que exatamente ele faz? É tipo... Uma arma? É. Mais ou menos. Que legal. É uma espada? Ninguém nunca me ensinou a usar uma espada. Não, não é uma espada. O coração do azul é como uma vela. Uma vela? Por que a Alessandra fala pra isso? E o frio chega. O que fazemos? Acendemos uma fogueira? Isso mesmo. Enfrentamos o frio e as trevas com luz e calor. É isso que os notais sempre fizeram. E o coração do azul é isso, Nunu. Uma chama para as trevas. Uma vela para a noite. Mãe, você sempre faz isso. Isso o quê? Nunca me responde as coisas direito. Você sempre quer que eu descubra tudo sozinho. Pode ser a melhor forma de aprender. Acho que eu aprendo melhor com você me contando tudo. Procure a montanha alada, Nunu. Vai achar as respostas que busca. Eita, eu tô querendo ir pra trás. Você tá indo pra frente. Meu povo. O que rolou aqui? Alguém aí? Olá? É, tá relembrando, né? Tá sonhando, mas... Tá vendo a luz, Nunu? Tô. Muito fofinho, Nunu, Nunu, não é? Olha isso. Uma chama para as trevas. Tô chegando perto. Encontre o coração do azul. Eu consigo. Mãe, pela primeira vez. Ah, o sonho desse menino é um lugar terrível. Tanta escuridão. Escondida sob a superfície. É o Fred Krueger? Entrou num sonho do moleque? Da fraqueza e da perda. Não posso passar tanto tempo nos sonhos dos mortais. Mas, esse cara e seu Ieth estão sozinhos. Na região que eu conheço tão bem... Acabou lá a dela, tá? Estou exposto a uma relíquia mágica. Alguém chamado Coração do Azul. Tenho quase certeza que isso tem relação com a magia dos Iethes. O poder de criar gelo verdadeiro. O mesmo que usei para salvar o mundo há muito tempo. O mesmo que eu preciso. Tamo no Arã. A muralha de gelo verdadeiro está ruindo. Os selos estão rituados. As águas crescem mais todos os dias. E por trás dessa muralha sombria está você, velho inimigo. O vazio. Se você conseguir transpor, será o fim. Vai devorar o mundo inteiro. Mas, esse Ieth pode ser a minha arma contra você. E estou planejando usá-la em breve. Caraca, o vazio. Está na frente dela o vazio. Viu? O olhão enorme. Parece o Velcroz. Pro Jorge, a região mais cententrional do... Eita, está doidão. Meu Deus, estou sozinho. Cadê o Willampe? Tem lobos aqui. Cadê esse cuzão? Eu estou aqui, Willampe. Preciso de ajuda. Onde você estava, cara? Deixa o moleque só... Eita porra. Eita porra. Será que eu tenho que perder? Será que eu tenho que perder? Não, eu recupero aí vida. Toma. Aba que você é arrombado. Toma. Eita, dá uma sentada. Cacete. Toma o porradão nele aqui. Tchau. Tchau. Toma. 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 Que isso? Ai. O golpe pode quebra aí. Ai. Ai, ai, ai. Tom. 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 Vai, toma. Vai ser finalizado. Uhul. Tá porra, maneiro. Deu de doido dentro do soco. Ai, não. Eita, tem outro. Ai, ai. Ah, porra, é sacanagem. Meu Deus, otei. Oh, brau. Oh, brau. Willard, não acredito. Meu Deus, ele vai repartir no meio? Ah, tá. É o brau. O defensor de Freljord. O maior de todos. Sim, eu sou o velho. E você vai ser o quem mesmo? Eu sou o Nunu. Esse é meu melhor amigo, Willam. O que traz vocês aqui? Esse lado de Freljord é bem selvagem. Perigoso. Eu sei. Estamos procurando pelo Coração do Azul. Será que você sabe onde tá? Minha mãe disse que tava na Montanha Alada. Hmm, brau nunca ouviu falar desse Coração do Azul. Uma Montanha Alada é? Vamos, venham comigo. Nossa. Será legal jogar com o brau? Eita. Notícia boa. Sabemos onde a montanha fica. Notícia ruim. É impossível chegar lá. Mas a gente tem que chegar na montanha. Não. A gente precisa é de um grande ensopado herói. Ensopado? Sim. Uma receita muito especial criada pela minha vãzinha. Ele é mágico? Receitas de mães são sempre mágicas, pequenino. Mas não desse jeito. Não. Com o ensopado, vamos ganhar tempo. Tempo pra pensar na solução pro problema da nevasca. Ei, o que vai na receita? Onde achamos os ingredientes? Pronto. Tem que capturar um chavale gigante, colher os getais lá do subterrâneo e lutar contra uma minhoca venenosa pra pegar um tempero. Não é nada demais. Nossa. Que missão, hein? Mas e eu e o Willem? Você e o ouro gigante aqui. Vocês vão lá e busquem o caldeirão. No acampamento abandonado. É só descer o vale. Um caldeirão? Só isso? Ah, fala sério. A missão é essa. Você aceita e ouça? Aceito. Claro. Eu acho. Isso. Aí, com as missões cumpridas, nos reencontraremos aqui. Contaremos histórias de nossas incríveis aventuras. Vamos lá. Eu quero jogar uma bolinha de neve nele. Muito legal. Então é isso. Esse daqui é o jogo do Nunu. Ficou muito grande o vídeo. Muito grande mesmo. Se você quiser que eu continue zero e o game, eu posso fazer um outro vídeo. Se esse vídeo for bem. Se o vídeo não for bem, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Um forte abraço e até a próxima. Curti demais o jogo, cara. Eu vou zerar com certeza. Obviamente, eu não vou postar o vídeo se o pessoal não curtir esse vídeo aqui. Então, eu vou zerar ele com certeza off vídeo. Não sei o que você entendeu. Valeu.